Olá meus amigos da TV Estação Minas e do Mix, eu sou o Eric e estamos começando mais uma edição do Mix, esse nosso encontro que eu espero que seja tão prazeroso para vocês quanto é para mim aqui pela TV Estação Minas. Hoje nós estamos na Chácara São Bonifácio, onde Manina Andrada, patronesse da Rainha das Rosas 2018, patronesse da Festa das Rosas 2018, está realizando um coquetel em homenagem às suas afiliadas. Então hoje nós temos uma noite de muita celebração aqui na Chácara São Francisco, sob a batuta da anfitriã Nota 10, Manina Andrada. Ela que é super simpática, super querida, minha amiga mais que especial, está oferecendo esse coquetel jantar super bacana para as meninas, para as princesas das rosas 2018. Espero que vocês gostem, nós hoje temos uma noite de muita elegância, assinada pelos melhores profissionais de Barbacena e de toda a região. Fiquem conosco, o Mix está no ar com vocês, mas principalmente para vocês. TV Estação Minas, Mídias Inteligentes. Meus amigos do Mix, nós temos o valor de Ao meu lado, minha amiga de muitos anos, uma querida amiga, uma pessoa muito especial e festejada em Barbacena, Manina Andrada, que hoje recebe suas afiliadas, para essa homenagem aqui no seu sítio, no seu belíssimo sítio. Sítio não, Chacra São Bonifácio, não é isso, Manina? Tá bom, meu amor? Tudo em paz? É bom, prazer. Então, Eric, para mim, uma honra enorme ser patronesse do cinquentenário da Festa das Rosas e do Baile das Rosas. Me sinto muito feliz, estou muito feliz. Estou recebendo hoje na minha casa as princesas, que são lindas, que eu já considero, assim, do meu coração. Tenho certeza que elas vão brilhar no dia do baile. Elas também estão muito felizes. Enfim, agora vamos aguardar o baile. Estou convidando a todos, não percam o Baile das Rosas, dia 22 de setembro, no Automóvel Clube de Barbacena. Aliás, gente, eu estou falando aqui com a responsável pela reformulação total do Automóvel Clube. Nós não deixamos ela vir ainda. Vai ser uma surpresa pra ela. Mas vocês aguardem. Quem for ao Automóvel Clube vai ter uma grata surpresa, porque o Automóvel Clube hoje é um novo Automóvel Clube, um presente para Barbacena. Viu? Manina, eu quero falar da minha alegria de estar ao seu lado, nesse momento de felicidade. Os momentos felizes têm que ser muito festejados e muito registrados. Viu? E eu tenho acompanhado o seu trabalho como patronessa. Gente, a Manina é incansável. E ela é uma mulher de muitos detalhes. Ela é uma mulher de muitos detalhes. Eu gosto, eu gosto. Sou criteriosa. Sou mais detalhista. Gosto do acabamento. É meu jeito de ser. E gosto também de ajudar. Estou feliz assim. É meu jeito. Olha, ela é isso, gente. E Manina é autêntica. E ela ajuda mesmo, porque ela toma frente das coisas. E vocês não acreditam no que ela é capaz de fazer. Ela é pequenininha desse jeito. Ela é uma gigante pra trabalhar e pra promover as pessoas. Então, fica aqui registrado, Manina, em nome de toda a equipe do Baile das Rosas, todas as equipes do Automóvel Clube, das patronessas, os profissionais todos me pediram pra, em meu nome e em nome deles, agradecer o seu carinho, as suas gentilezas, com todos os profissionais que trabalharam com vocês, estão trabalhando. Quando nós vamos entregar o Automóvel Clube e o Baile e a Festa das Rosas pra vocês, porque estamos fazendo esse Baile e essa Festa e o Automóvel Clube há meses, pra que vocês tenham a festa mais inesquecível das rosas de todos os tempos. Nós queremos homenagear todas as patronessas que estiveram presentes na Festa das Rosas, em todas as edições, que foram importantíssimas. mas eu quero pontuar o seguinte, Festa das Rosas, como a do cinquentenário, vai ser uma festa inesquecível, podem ter certeza e anotar. Manina, um beijo grande em nome de todos, viu minha querida? Muito obrigada. Meus amigos, o Mix da TV Estação Minas tem ao meu lado o Norto Nascimento, bufeteiro, consagrado na cidade, meu amigo de muitos e muitos anos. Norto, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo jóia. Ó, deixa eu falar com vocês, gente. Norto está no meio de um movimento empresarial muito bacana, e que eu vou contar pra vocês com exclusividade hoje. Se eu tiver errado, você vai me corrigindo, tá? No decorrer do nosso bate-papo aqui. Norto tem 27 anos de buffet, não é isso? Isso. Norto agora está comandando com uma equipe muito bacana de produtores e de várias áreas. Fala pra mim algumas áreas do Golden Buffet. Isso. O Golden Buffet alugou o antigo observatório, vai chamar Espaço Golden, e lá nós vamos levar o buffet, vamos continuar com shows, e também pretendemos, daqui no máximo uns três meses, vamos abrir uma churrascaria pra funcionar todo domingo, somente no domingo. Ô Norto, conta pra nós. Que coragem de vocês alugar um pontaço, igual o antigo observatório, né, gente? Todo mundo conhece. E lá vai ser a casa do Golden Buffet, né? Os eventos do Golden Buffet vão ser realizados naquele espaço. Isso mesmo. Mas o buffet também continua fazendo as festas fora. Como semana que vem estaremos no Automóvel Clube realizando a Festa das Rosas. Entendeu? Aqui, ô Norto, vocês não têm feito só isso. Dessa semana, é a terceira vez que a gente encontra. Então, só pra passear, essa semana já tivemos. Ótica Diamond, que foi... Gente, o coquetel da Diamond, que aconteceu nessa quinta-feira, na última quinta-feira, foi simplesmente impecável. Todo mundo saiu boquiaberto do coquetel, porque foi impecável. Vocês arrasaram. Hoje nós estamos aqui na Chacra São Bonifácio, no evento da Manina Andrada, e o responsável pelo buffet é o Golden Buffet, comandado pelo Norto, e estão brilhando também, um super serviço, um ritmo diferente. Sabe o que é que é, Norto? A gente nota em algumas festas que a comida demora muito a chegar. E vocês não, a gente tem quase que pedir licença para os garçons, para a gente poder ficar tranquilo, porque os garçons estão o tempo todo servindo bebida, o tempo todo servindo comida. Isso aí é fruto desses anos todos, de ver o que deu certo, de ver o que não deu. Com certeza. E nós também estamos sempre fazendo curso fora, em São Paulo, Belo Horizonte, isso, trazendo esses petit gourmet, que está muito na moda, entendeu? E quero também falar que eu não estou sozinho nisso, estou com um parceiro, que é o Wesley, dono do Beb Fácil. Coisa boa. Wesley, seja bem-vindo à turma do Golden Buffet, e o espaço onde vai funcionar a sede do Golden Buffet, como é que vai chamar? Vai chamar Espaço Golden. Espaço Golden, sorte, sucesso, que vocês brilhem, porque merecem. Ele tem uma grande equipe, viu, gente? O Golden Buffet, o Espaço Golden, tem o DNA de muito sucesso, balizado em muita tradição, que esse moço aqui é muito sério e há muitos anos faz coisas muito legais em Barbacena e na região. TV Estação Minas, Mídias Inteligentes, você está ligado no Mix. Eu sou Eric Terzi e nós estamos conferindo os bons agitos da Chácara São Bonifácio no coquetel de Manina Andrada para suas afilhadas, as Princesas das Rosas 2018. O Grupo Diamond convida você de Barbacena e região para conhecer sua nova loja na 15 de novembro. Com 30 anos de atuação no mercado ótico, a ótica Diamond reúne 40 marcas exclusivas, 300 modelos de armações para grau e 400 modelos de óculos solares masculinos e femininos. Tem também uma grande linha infantil juvenil. A ótica Diamond é tradição, qualidade, confiança e garantia absoluta de autenticidade em seus óculos e lentes de última geração. O melhor do mundo ótico espera por você na ótica Diamond. Luxo, exclusividade e preço justo. É desafio Diamond. Temos o melhor preço do Brasil. Ótica Diamond. Veja o mundo com outros olhos. 15 de novembro, 123. Centro de Barbacena. Telefone 32 34 00 49 00. Meus amigos do Mix da TV Estação Minas, eu sou o Eric e estou começando mais uma edição do nosso programa. Hoje, alegremente, aqui no Novo Automóvel Clube, que eu quero apresentar para vocês um projeto muito bacana, com muitas pessoas envolvidas e nós finalizamos o Automóvel Clube para essa grande festa, que é o Baile das Rosas 2018, a 50ª edição do Baile das Rosas de Barbacena, a festa mais tradicional da cidade que acontece hoje no Automóvel Clube. Nós vamos ver juntos a beleza barbacenense desfilando na Festa das Rosas 2018. Sejam muito bem-vindos na TV Estação Minas e no Mix. Meus amigos, com vocês, o Novo Automóvel Clube. Eu espero que vocês gostem e façam uma viagem de muito bom gosto aqui no nosso Automóvel Clube, o mais tradicional da cidade, o clube mais tradicional de Barbacena, agora todo repaginado para vocês. TV Estação Minas, Mídias Inteligentes, vocês estão conferindo a 50ª edição da Festa das Rosas, do Baile das Rosas de Barbacena, aqui no Automóvel Clube. Meus amigos, vocês estão conferindo outros ângulos do Novo Automóvel Clube. Esse lounge hoje foi preparado para receber a Festa das Rosas de 2018, mas o bar do Automóvel Clube que vocês estão vendo ali à esquerda está todo montado e eu quero fazer um agradecimento à Neuza Barbosa, à indústria de madeiras, de tiradentes, que é responsável pela assinatura dos móveis aqui do Automóvel Clube. Quero também fazer um agradecimento ao Fábio Dias, responsável pelos ferros, pelas estatuetas, por tudo de bacana de ferro que temos aqui no Automóvel Clube. O Fábio Dias está assinando todo o material nosso, o artista plástico Fábio Dias, de Tiradentes. TV Estação Minas, Mídias Inteligentes. O Fábio Dias, Mídias Inteligentes. Aqui o melhor pipe de Barbacena. Olha que moçada mais linda que está aqui, olha. São as candidatas à Festa das Rosas 2018, aqui em 50ª edição, ao lado da lindíssima patronessa Manina Andrada. Eu espero que vocês curtam o baile. Nós estamos só começando o nosso trabalho aqui na edição 2018 da Festa das Rosas. TV Estação Minas, Mídias Inteligentes. Festa das Rosas. Para dar início ao 50ª edição da Festa das Rosas 2018, prefeito Luiz Alvaro, queria que você fale as suas impressões sobre a festa, sobre o Automóvel Clube, que nós fizemos uma reformulação aqui no Automóvel Clube. E você, como engenheiro civil, e nosso amigo de muitos anos, a gente que já trabalhou tantas vezes juntos, eu queria o seu depoimento. Por favor. O primeiro momento é de surpresa, né? Porque em tão pouco tempo, vocês fizeram uma transformação aqui no Automóvel Clube ímpar. Inclusive, eu estive aqui no início, antes das obras se iniciarem, e até duvidei que ficaria pronto nessa data. Mas a Manina confirmou comigo, todos da equipe falaram, não, nós vamos conseguir fazer realmente essa reforma. E não é só a reforma, tá? Aqui a gente tem aqui, não é só parede, pintura, piso, lustre, né? Mesas bonitas, ornamentação, meninas bonitas. Nós temos aqui muito carinho, muito amor e muita dedicação, né? Então nós estamos falando aqui, não é só de matérias, só de tijolo, só de cimento, não. Nós estamos falando assim, de amor, de dedicação, e eu queria aqui registrar o meu agradecimento aqui à Manina, que realmente abraçou essa causa aí, da resgatar a Festa das Rosas. Nós começamos o ano passado, e esse ano realmente ela conseguiu superar a bela festa do ano passado. Hoje ela está muito mais glamurosa, né? A gente sente que realmente teve agora, de fato, o resgate da Festa das Rosas. Ela não mediu esforços, ela treinou essas meninas, tratou essas 15 meninas que vão concorrer ao título de Rarrinho das Rosas hoje. Como filhas, eu participei de todos os eventos que ela fez, ela fez dois coquetéis, abriu a porta da casa dela para oferecer uma festa bonita para as meninas, e fiz uma transformação em cada uma delas. E a transformação mais bonita também não é a transformação física que ela fez, aonde arrumou cabelo, maquiagem, roupa, não. Realmente ela conseguiu mexer na autoestima das meninas, as meninas hoje são amigas, tem um espírito coletivo diferenciado, e uma transformação interna, que eu acho que isso não é só do dia de hoje. Isso vai eternizar, e isso vai continuar seguindo a vida de cada um. Então, hoje, realmente, ela é uma fada madrinha de 15 princesas das rosas que realmente vão alcançar aí todos os seus desejos e todos os seus sonhos, cada um no seu segmento aí, umas até querendo carreira de modelo, outras até desfilar para a Miss, e isso foi o primeiro passo. Então, realmente, eu fiquei muito maravilhado quando eu entrei aqui dentro e vi o Automóvel Clube com essa ornamentação, essa festa maravilhosa que a Prefeitura desenvolveu junto com a Manina aí, que é a patronessa da nossa festa, e realmente toda a equipe está de parabéns. Eu queria também deixar o meu parabéns à comissão organizadora lá da Prefeitura, na pessoa do Reinaldo e toda a sua equipe, que realmente me surpreendeu assim, positivamente, mas não é aquela surpresa de achar que não seria bacana, é aquela surpresa que superou as minhas expectativas, eu tinha uma expectativa e cheguei aqui e conseguiu superar a expectativa. E isso é muito bom, a gente fica feliz, fica contente e entende que Barbacena realmente está no caminho certo, tem pessoas que apoiam a cidade, que querem ver a cidade bonita, que querem ver a cidade bem e querem resgatar a história de Barbacena, assim como a Manina fez. Tá, Manina? Meu muito obrigado a você, a você também, que divulga a nossa festa, que promove os nossos eventos aí e leva essa mensagem e leva a imagem de Barbacena para Minas e para o Brasil afora. Se não fossem vocês da comunicação também, não adiantaria fazer isso daqui e o público e as pessoas de Barbacena não terem ciência ou consciência do que está sendo feito pela cidade. Meu muito obrigado a vocês. Um grande abraço, prefeito, um grande abraço, primeira-dama Margarida. Eu agora vou bater um papinho com a minha amiga Manina Andrada. Manina, meu amor, suas palavras antes da gente iniciar a festa. Eu quero agradecer ao prefeito pelas belas palavras, agradecer a comissão que nos ajudou muito e que se empenhou da prefeitura, nossos patrocinadores, colaboradores e dizer que deu certo. A gente começou era um projeto e hoje as meninas realmente elas amadureceram, entenderam o significado da festa das rosas, o porquê do baile das rosas, como isso começou, é uma história bonita e espero que daqui pra frente cada vez mais os barbacenenses saibam da história da festa das rosas e o porquê que nós ganhamos esse título da festa das rosas. TV Estação Minas, Mídias Inteligentes. Você está ligado no Mix e a gente volta daqui a pouco. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL